E a Prefeitura de Ribeirão retomou ontem a área azul digital em trechos das ruas Barão do Amazonas e Visconde de Inhauma. Nas duas vias, o estacionamento rotativo será liberado do lado esquerdo até terminar dezembro. A ampliação atende ao pedido da Associação Comercial e Industrial para democratizar e aumentar as vagas durante as compras do fim de ano. Além da volta da área azul, haverá flexibilização dos corredores exclusivos de ônibus na Barão do Amazonas e Visconde de Inhauma para facilitar o acesso dos consumidores e incentivar o comércio local neste período de grande movimento.